Evandro, nós estamos vivendo um flagelo lá no leste europeu, uma coisa terrível, qualquer guerra é terrível, qualquer guerra é terrível. A guerra entre um país com um poderio gigantesco quanto um país despreparado, belicamente, ou seja, desproporcional, é uma coisa pavorosa. E, infelizmente, um brasileiro, que é triste para nós brasileiros, sabermos que um brasileiro foi para lá com um intuito e fez alguma observação mal feita lá, de péssimo gosto, que demonstra o caráter. É triste falar isso, mas é verdade. Bem, nós estamos na Semana da Mulher, dia 8, o programa é gravado hoje, dia 10, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, que não é uma mera data comercial, é uma data que demonstra a luta da mulher no mundo por igualdade, por respeito, coisa que deveria ter ficado já lá no passado, a falta de respeito com a mulher, deveria ter ficado lá no começo da década de 90, deveria ter existido. Mas existiu hoje, no século XXI, infelizmente, um parlamentar do Estado de São Paulo, não sei o que ele estava fazendo em outro país, completamente fora das atribuições dele, foi fazer um comentário deprimente sobre mulheres que estavam fugindo, vítimas daquela atrocidade, atrocidade que é a guerra, deixando filhos, irmãos, pais, porque todos acima de 18 anos, se a gente estiver enganado, não poderiam sair do país, saíram a pé, andando por quilômetros até a divisa lá da Polônia, Romênia, os países que fazem divisa e aí se formavam aquelas filas aí o nosso parlamentar, de forma deprimente, olha, eu teria vergonha de pensar aquilo, quem dirá, externado em qualquer grupo de WhatsApp, sabe? Acho que eu, como ser humano, eu sou homem, mas eu sou ser humano, eu veria aquilo ali e acho que pra mim sairia lágrimas, porque eu tenho várias mulheres na minha vida, eu tenho a minha filha, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha esposa, eu tenho minha enteada, eu tenho as minhas irmãs, quando uma pessoa, algum ser humano, estado deplorável, desculpa o vocabulário, mas é difícil, o cara sentiu uma ereção, sentiu um prazer sexual por causa da beleza daquelas pessoas que estão tentando fugir, é deprimente. Eu acho que o parlamentar errou, errou feio e não adianta comparar outros erros pra justificar o seu erro, não adianta, errou, errou, tem que pagar, não é porque alguém matou uma pessoa e o outro matou que você é impune do que eu fiz, eu tenho que ser responsabilizado. A responsabilização inicial, eu, meu ponto de vista, é no voto, acho que você mulher tem que, além de não votar nessa pessoa, tem que fazer campanha contra, e você que é homem, tem um pouquinho de ombro de dar, pouquinho, não precisa ser muito não, não votar nesse sujeito, porque ele acabou com a imagem do Brasil, do Brasil e dos homens, então esse cara não é exemplo, então eu como homem peço desculpa pela atitude desse infeliz parlamentar de São Paulo, eu peço desculpa porque os homens brasileiros, os parlamentares brasileiros não são iguais ao senhor Arthur Duval. Inclusive, Evandro, coloque em xeque toda aquela bagunça que teve na Cracolândia, aquela balbúrdia, eu não vou falar balbúrdia não, vou falar aquele tumulto que teve, porque quando tem um tumulto entre uma força policial e alguma coisa que está em oponência à força policial, alguém vai sair machucado. Agora, aí fica aquela dúvida, será que isso foi efetivamente para mostrar o problema ali, ou foi para tirar alguma vantagem pessoal? Porque havia essa dúvida, mas do ponto de vista do problema, a gente até fala assim, não, realmente está buscando melhoria para a Guarda Civil Metropolitana, para a cidade de São Paulo, coloque em xeque esse tipo de coisa. Atitudes como essa. Com certeza, ali causou mais transtorno para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana do que resultados práticos, que eu não vi nenhum. Nenhum. Mas, de qualquer forma, nós fomos contra, eminentemente contra a atitude desse parlamentar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Obrigado.